foi uma surpresa né pra você foi uma surpresa tá a gente começou a produzir conteúdo no instagram mas a gente não esperava que o instagram crescesse tão rápido a gente não esperava que o instagram crescesse tão rápido e a gente conseguiu atingir agora neguinho no comando neguinho, pega pra ele o mais preto do Brasil vou até arrumar aqui neguinho tá comendo desde o dia 1 no instagram né neguinho, mesmo dia 1 conduz aí neguinho eu quero ver o segregar pra nós neguinho mas é pra contar o segredo aqui é pelo segredo neguinho é pelo segredo é isso aí galera, tamo aí de cota racial continua continua corta editor, corta mas é isso aí pau quebrando piada, em bairro do instagram é crescer muito rápido né você lembra do início? crescer muito rápido cara, a gente fazia uns vídeos tipo assim, eu lembro do meu tipo assim, meu quinto vídeo era a gente tatuando o meu nome no braço do cara foi que eu tatuei errado tatuou segue o Iago no instagram e ele ganha 2 mil reais pra tatuar meu nome no braço dele você lembra quantos seguidores eu tinha? nossa, não lembro 100 50 seguidores gente, uma estratégia muito boa pro pessoal aí que acho que você não falou uma estratégia boa galera foi um tiro no escuro que deu e deu certo a gente criou várias contas né eu acho que o nome foi mesmo eu acho que o nome da conta que você vai subir ela influencia muito não, a gente trocou o nome depois a gente trocou o nome mas o que acontece a gente fez um teste galera a gente criou várias contas 10 instagrams 10 instagrams isso mesmo porque a gente queria fazer um teste AB então a gente postava no mesmo horário em cada uma das contas o mesmo vídeo com a mesma tag com o mesmo título então a gente só queria ver qual conta vai entregar mais naquela época a gente precisava de entregar pra mais pessoas o nosso conteúdo quem era o Iago Milionário? galera, deixando claro que o início é assim mesmo quantas vezes a gente tinha no início da Guin? nossa, velho 50, 20 muito pouco muito pouco, muito pouco e galera, desde o início eu prezava pela consistência do vídeo diário e eu prezava pela qualidade qualidade que eu falo ideias boas e tudo por quê? porque cara fala alguém que tinha 5 vídeos publicados 5 vídeos dia 5 do meu Instagram 50 seguidores e o quinto vídeo já era vou pagar hoje 2 mil reais pra tatuar o meu nome em uma pessoa aleatória e a gente tatuou sabe? aceita, aceita, aceita segue o Iago tudo todo no braço dele beijão Don't leave me alone Don't leave me alone Don't leave me Don't leave me